Estão a ouvir, queridos? Se passem! Voltamos a estar a casar. Eu não disse que estavam muito cedo ainda? Então, isso aí é um momento para cardíacos, sim? Ou pouco próprio para cardíacos? Ah, é verdade, eu... Eu disse às três nomeadas que estiveram na antecâmara que estavam salvas e que podiam voltar para dentro da casa. E estava a falar... Está verdade. É verdade, Cícero. Mas também estava a falar a verdade quando disse à Sofia que ela se podia manter na casa. Só que... Estamos à resposta. Era só por mais uns minutos. Ah, não, Tereza, senão se fala. Sofia foi expulsa pelos portugueses que vêm a ter. Ah, não acredito. Não acredito. Não é, não é nada. 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 Deixa a Tereza falar. Esta é a voz. Sofia tem de sair da casa dos segredos. Não há abraços para ele, vou morrer. Não é? Não me faz. Sem muita força. Dirijam-se todos ao jardim. Obrigado.